E aí meus brother game, beleza? Aqui é o Alan do canal Alan Master Games Estou aí apresentando aí galera, uma parceirinha nova aí do nosso canal aí Que é a loja VN Shop, galera, essa loja aí que é do Rio de Janeiro Tem aqui o site dela aqui, beleza? Pra vocês entrarem aí Vou deixar o link também na descrição aí galera Essa loja aí ó, tem acessórios para computador, acessórios para celular Mouse, mousepad, teclado, headset para acessórios para computador Tem acessórios para celular, gamepad, controle, óculos de realidade virtual Moda e acessórios, relógios, óculos, beleza galera? Eletrônicos aí ó, tem tudo aí nessa loja aí ó Que a gente tá iniciando a VN Shop, galera Uma loja aí que tá crescendo aí, beleza? Tem relógios aí ó, de marca aí, relógios sensacionais Óculos de realidade virtual, beleza galera? Aqui ó, olha só como é que essa loja tem tudo aqui É controle pra conectar aqui no celular Controle de games aqui pra conectar em celular Beleza? Headset, galera Olha só esse teclado aqui que é sensacional, galera Beleza? E a maioria dos produtos aqui ó Tão tudo em frete grátis, galera Tudo em frete grátis, beleza galera? Eu vou deixar no link da descrição aí O link aí da loja aí, beleza? E o link do nosso cupom aí do canal, galera Tem o link aí do nosso cupom aí Que vocês vão estar comprando aí os produtos Quem vai querer comprar os produtos aí Né? Acesse aí com o nosso link aí Com o nosso cupom, beleza? Tamo junto galera, forte abraço pra vocês Valeu! E aí galera game, beleza? Aqui é o Alan do canal Alan Master Games Vamos continuar a nossa série aí do nosso canal Que a gente tá fazendo aí, beleza? Resident Evil 2 jogando com o Leon S. Kennedy Galera, esse personagem aí Um baita de um personagem aí De Resident Evil, né? Da saga Resident Evil E vamos lá, vamos ter que fazer Algumas coisinhas aqui nesse vídeo aqui, galera Deixa eu já peço já o seu like aí nesse vídeo aí Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal, galera Beleza? Eu vou ter que usar agora Essas joias vermelhas, galera No último vídeo a gente Fez algumas paradas aí Pegamos alguns plugins aí Beleza? E vamos aqui fazer um esquema aqui agora Vamos pegar essa joia vermelha, galera Vamos lá É... E dá pra ver aí que a gente tá numa... Tá numa pior aí, galera É... Tamo com o sangue bem baixo Mas... Deixa eu fazer primeiro alguma parada aqui, galera Antes... Né? De... Antes que eu esqueça Deixa eu fazer uma parada aqui Rapidinho, galera É... É... Vou tá salvando aqui Né? Beleza Vou tá salvando aqui rápido Porque vai que a gente perde, né? E a gente não vai precisar fazer um progresso tão... Tão... Né? A gente não vai ter que andar tanto, né? Beleza Vou deixar essa... Essa... Essa chave pequena aqui Vou deixar esse item aqui Beleza Manivela também Eu vou deixar aqui Só vou deixar aqui Só a... Só essa munição E essa erva vermelha Porque a gente pode... Vai que a gente encontra uma erva verde lá, né? Bom, vamos lá, cara Deixa eu ver como é que tá meu sangue Tá no cuidado, mano Na moral Preciso urgente de uma erva Preciso urgente de uma erva verde, cara Urgentemente Vamos ver se a gente vai encontrar Vamos arrebentar logo com esse carinha aqui Logo Beleza Vamos lá Não sei se ele... Vamos lá Eu acho que ele não sangrou, cara Vamos lá Ó, 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 ó Olha só, mano Olha a trairagem Olha a trairagem Aí Sai Mano Sai fora Eu sabia, cara Cai fora, mano Nossa, mano Na moral, cara Tá de sacanagem Ainda bem que só foi só uma bocadinha só, mano Será que vai ter mais outro lá, cara? Nossa, não vai ter Ainda bem Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Nossa, mano Na moral Tá de sacanagem, mano Eu tô numa pior aqui, galera Tô numa pior Cara Meu Deus do céu, mano Vamos lá Agora a gente... Ah, não Eu não esqueci de pegar a erva vermelha Nossa, fiquei falando um montão de coisa lá E eu esqueci de pegar a erva vermelha Deixa eu voltar lá Não vai ter mais inimigo aqui, né? Vamos lá Vamos de boa pra lá Ainda bem que não tem mais inimigo aqui Beleza Depois a gente vai voltar lá pra parte de baixo, galera Vamos lá Deixa eu pegar a erva... As joias aqui, galera Que a gente vai ter que fazer um puzzle ali Puzzle não, né? A gente vai ter que colocar essas joias vermelhas É... Lá numa parada lá Naquela sala ali mesmo Onde a gente tava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, mano Na moral, cara Tá de sacanagem Vamos lá Vamos entrar aqui agora Vamos entrar nesse salão aqui Aqui tem várias coisas, né? Mas deixa eu primeiro fazer esse esquema aqui Depois a gente vai... Vai pegar... Deixa eu ver aqui Usar, né? Usar essa... Utilizar essa joia aqui Beleza Ó, tem uma parada ali brilhando ali Já é um item ali que a gente pode pegar E aqui utilizar também Ceninha top, né, galera? Nossa Resident Evil é muito top, cara Eu tô... Eu... Antigamente, galera Quando eu era tipo... Playstation 1 Eu nunca joguei Resident Evil Tô começando a jogar Resident Evil agora no PC, cara E... O que acontece? Eu tô virando fã, cara Tô virando fã de... De Resident Evil De Resident Evil, galera Tô virando fã de Resident Evil Bom, beleza Pegamos aqui uma chave que é importante lá Pra abrir uma das portas lá de baixo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Aqui eu acho que não tem mais nada, não? Ou tem? Deixa eu ver aqui Ah, tem Beleza Vou pegar isso aqui Aqui a gente vai precisar de lá Agora eu tô precisando de erva, cara Nossa, eu tô precisando de muito de erva, cara Na moral Nossa, mano A situação tá preta Tá preta, tá preta, tá preta demais, mano Caraca Será que a gente vai conseguir passar essas partes aqui sem morrer, cara? Tomara que sim, né? Vamos lá Vamos voltar pra cá Ali não tem mais nada que fazer lá, né? A gente só tem que fazer o seguinte agora, galera Vamos vir pra cá Vamos aqui no inventário Aqui no inventário O que a gente vai fazer, cara? A gente vai guardar esse plugin aqui Cadê? Plugin Vamos Deixa eu dar uma olhada aqui O que eu vou fazer aqui Ah, beleza Eu uni as três Negócio de tinta, né? Vamos vir pra cá Eu vou dar um save aqui também Vamos salvar aqui mais uma vez Aqui no save do jogo Opa Aqui no save do jogo Beleza Caso a gente morrer A gente vai ficar Fazendo várias paradas, né? Beleza Vamos lá agora Agora eu vou deixar essa Essa tinta aqui Vou deixar aqui Vou pegar a chave pequena, né? Beleza A válvula eu deixo ali Porque a gente não vai usar agora E vamos Vamos lá Vamos lá embaixo, cara Vamos lá Aqui não tem mais ninguém, né? Ou tem? Acho que não Tomara que não, né? Tomara que não Não, não tem mais ninguém, né? Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Tá, o que a gente vai fazer aqui, galera? Bom, a parada que Apareceu aqui no PC Deixa eu tirar aqui Beleza Agora sim Dava Bloqueou aqui o O jogo aqui Que a parada Apareceu aqui logo na frente Da tela do jogo Beleza É coisa do meu PC mesmo Bom, vamos lá Eu vou vir por onde, cara? Cara Não Eu vou por aqui mesmo Que é melhor Vamos vir por aqui mesmo É a melhor coisa Porque a gente já vai encontrar um save ali Beleza Vamos lá Aqui a gente já não precisa mexer em mais nada aqui Ainda bem, né? Porque O que a gente vai fazer Deixa eu pegar aqui, galera Um item aqui, ó Esse item aqui A gente pode usar a chave pequena E olha o que a gente vai pegar Vamos lá O que a gente vai pegar? Parte da pistola, galera Olha só isso Nossa, a pistola vai tá top agora, hein, galera Olha só Vai tá muito OP, galera E olha só, mano O que a gente conseguiu Essa pistola aqui, galera Ela é como se fosse uma metralhadorazinha, galera Tem como cancelar também isso, também Ó Tem como deixar ela manual também Não precisa deixar ela alta Que aí dá só dar um tiro, né Ó Dá só um tiro Beleza, galera Muito maneiro essa parte aqui Essa parte é muito maneiro Eu gostei pra caramba, cara Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Acho que aqui não tem nada, não, mano Não dá pra praçar aqui, né Então vamos lá Vamos voltar lá Vamos fazer aquele esquema lá Uma parada lá que a gente tem que fazer Lá em... Lá embaixo, né A gente tá na parte de cima ainda A gente tem que ir perto de uma escada Aqui não tem mais nenhum zumbi Ainda bem Ainda bem que não tem mais nenhum zumbi Mas eu tô precisando muito de uma erva, cara Nossa, eu tô precisando de muito de uma erva Acho que nem na sala do Star tem uma erva Beleza Pra cá a gente vai seguir direto Vamos lá Nossa Essa sala aqui a gente já foi, já, né Deixa eu ver aqui Eu acho que já Ah, tá Trancada por outro lado Beleza Então é depois que a gente vai ter acesso a essa parte ali Vamos descer aqui Vamos lá Cara Agora a gente vai encontrar um bocado de zumbis, cara Nossa, mano Meu Deus Essa parte aqui vai ser tensa demais, mano Deixa eu... Aqui é um save state, né Aqui é um save... Save state não Uma sala de save, né Deixa eu salvar aqui, galera Porque a coisa vai ficar tenebrosa, mano Tem até uma parada aqui Deixa eu ver se tem uma... Uma... Uma muniçãozinha aqui Pera aí Eu acho que não Eu acho que não Tem... Beleza Beleza, garota É isso aí Vamos lá Precisar em muito Vou usar até a... 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 Alto, né Deixa eu... Ah, é... Tem que pegar aqui a parada de tinta Primeiro Caraca Cadê a parada de tinta Vou salvar aqui E depois a gente vai acessar aquela sala ali, galera Que aquela sala ali vai estar sinistra agora Vamos usar aqui Beleza Vamos lá É muito maneiro, cara Essas animaçõeszinhas Somzinhas de... De salvar o jogo, cara Beleza Vamos lá E agora a gente vai precisar em muito, cara Preciso de uma chave especial Isso aqui é... É... É algo... Secreto aqui no jogo, galera Mas eu precisava fazer um outro esquema Para acessar essa... Essa parada ali Mas não dá Tá, beleza Deixa eu ver se eu consigo acessar essa porta agora aqui, galera Mas eu tenho que ir com muita cautela aqui agora Eu tenho que ir com muita, muita cautela, cara Para eu não morrer Tomara que aqui tenha uma erva, cara Vamos lá Nossa, olha só Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deixa eu usar para alto Deixa eu ver aqui Ficou até devagar Boa 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 Não 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 Sai Morri Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Nossa Eu vou morrer, cara Deixa eu equipar com a shot, galera Boa Tchau Nossa Nossa, cara Meu Deus do céu Eu vou morrer, cara Aqui Caraca, mano Na moral Boa Caiu 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 Tchau Eu acho que todos morreram, cara Eu acho que todos morreram E agora, mano Caraca, eu tô ferrado Tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado Bala de shot, cara Beleza Ainda bem Pelo menos isso, cara Nossa, mano Meu Deus Tá vindo o cara pra cá, mano Deixa Deixa eu equipar a shot, galera Peraí Peraí Que que eu vou fazer aqui, cara Equipar aqui a shot, galera Primeiro Deixa eu botar aqui a O Tá vindo, mano Deixa ele vir, cara Eu não vou pra lá, não Mas não vou mesmo Mas não vou mesmo Deixa eu ver agora Tá vindo mais Nossa, meu Deus Tá vindo mais Tá vindo mais Nossa, só tem esses dois Só Acho que acabou Eu acho que acabou Se eu tomar uma bocada aqui Já era, galera Se eu tomar uma bocada Já era Não Ainda bem, cara Acabou aqui Acabou, mano Na moral, cara Meu Deus, cara Olha só o nosso sofrimento, galera Tá muito Tá muito OP isso aqui, cara Nossa Eu preciso de urgente, cara Ainda tem que acessar A parte lá do leak, galera Tá tão tensa a parada aqui Que eu vou ter que acessar A parte lá do leak, galera A fechadura está quebrada Tá Vamos lá Vamos fazer o seguinte aqui Eu vou equipar a Shotgun Nossa, mano Meu Deus Isso aqui tá muito insano, galera Vamos entrar nessa porta aqui E vamos ver o que vai acontecer aqui, cara Eu não me lembro o que vai acontecer aqui Oh, meu Deus Graças a Deus Graças, graças, graças Graças, mano Nossa Chegou na hora certa, cara Chegou numa hora que urgente, mano Vamos lá Vamos misturar elas aqui E vamos usar, mano Que isso Vamos usar ela, mano Com certeza Eu não vou usar ela, mano Com certeza, mano Olha só que alívio, mano Olha só, mano Que alívio Tem uma parada escrita ali no quadro ali Aniversário antes de hoje 29 de setembro Será a festa do Michael Ah, será a festa do Michael Beleza Ali tem um Deixa eu ver o que tem pra cá Aqui não Aqui não tem nada, né Beleza Vamos ver aqui Aqui é o que? Memorando para Leon Ah Deixa eu ver aqui Ah, galera Se vocês quiserem ler aí, pode pausar o vídeo aí Se eu não me engano, eles estão dando uma festa de boas-vindas ao Leon Uma sala de espera Tá Beleza Deixa eu ver o que tem pra cá Opa Mais muniçãozinha Beleza Muito obrigado, jogo Obrigadão, jogo Nossa O jogo ajudou a gente agora, hein No sofrimento, hein, galera Vamos entrar aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Eu acho que não tem mais, né Acho que é só fazer aquilo ali mesmo Só entrar naquela porta ali Vamos lá Você destrancou Vamos ver, então O que será que a gente destrancou, cara? O que a gente vai encontrar aqui agora? Ué Ah, a gente destrancou a parte lá do... Daquele... Daquele cara, mano Aquele cara que... Que tava se transformando em zumbi, galera Então, a gente... O cara tá por aqui, então Eu tenho certeza disso, cara Ah, é... Ali, o cara ali, mano Nossa 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 Nossa, cara Toma, tchau Morreu? Caraca, mano No reflexo, hein No reflexo, no reflexo, hein Vamos lá Tem uma parada ali brilhando ali É aquele cara, galera Que tava mordido lá Tava ferido lá Ele tava se transformando em zumbi, galera Foi no reflexo isso aqui, hein Nossa, cara Que cena top, hein Cena top demais, cara Muito top mesmo Bom, vamos lá voltar lá Pro nosso... Nossa sala de save, galera Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Pra cá Ainda bem que aqui não tem mais zumbi, né Tem uma sala aqui pra cá, né Uma sala escura ali Deixa eu ver se a gente consegue ali Voltar ali pra sala de save Vamos lá Nossa, cara Ainda bem, mano Ainda bem Não, vamos voltar lá pra outra sala, galera A outra parte lá onde a gente tava Vamos voltar pra lá Deixa eu ver se dá pra gente voltar por lá E a gente vai... Vai encerrar o vídeo, galera Já vai dar o tempo já do vídeo, já Beleza? Não pretendo fazer vídeos muito longos, né Cadê? De onde a gente veio? A gente veio daqui, né É daqui Vamos lá Aqui já não tem mais perigo, né Ainda bem Aqui... Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Aqui não tem nada Tô conferindo tudo, galera Tô conferindo tudo pra não perder nada, né Opa Um filme Pegar um filme Opa Esse aí sim, mano Vou querer revelar esse filme aí Antes de finalizar o vídeo A gente vai revelar esse filme aí, cara Vamos ver aí se... Que tem pra nós aí, mano Vamos lá Vamos voltar pra lá Pra sala de... Sala escura E a gente vai revelar esse filme aí Nossa, cara Começamos o vídeo mal E vamos terminar bem Né Isso que é o bom, cara Pior se a gente começa mal E termina mal É pior ainda, né Vamos lá Eu vou... Eu vou lá primeiro na sala escura, galera Pra revelar esse filme aqui Né E vamos ver o que que tem aqui, cara Filme A Experimento humano Código G 15 do 9 3 horas e 24 Nossa, mano Olha só esse experimento, mano Caraca Será que é um boss, cara? Será que é um boss, galera? Só... A gente só vai descobrir mais tarde, né, galera Nos próximos capítulos Dessa série aí, galera Que tá muito, muito top mesmo, galera Galera, eu vou tá salvando aqui Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí De mais um episódio aí De Resident Evil 2 Jogando com o personagem Lio, galera Deixe seu like aí Deixe seu comentário Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal Beleza? Muito obrigado a todos aí Que acompanharem esse final desse vídeo aí E até o próximo episódio Valeu!